Acabamos de bater. Cadê a lanterna, gente? Não dá pra sentar, tá no breu. Ó o breu que fica. Quem vier andar de pedalinho na gruta vem com uma lanterna. Aquelas lanternas de cabeça. Ou lanterna de mão mesmo, porque não dá pra enxergar nada. E tem que fazer uma rototória aqui e você ficar batendo nas pedras. Tem que ser ninja pra você fazer a falta. Ó a escuridão. Uma luz no fim do túnel. Consegui manchar a luz. E vai bater de novo. Bateu. Sim, amor, bateu. Ai, rasgou. Escuta o barulho. Não vira. Não vira, não tem luz, não tem um farol, não tem uma lanterna. Só bate. Mas estamos indo, estamos voltando. Tem umas goteiras, hein? É, 50 reais pra andar na escuridão. Embaixo de goteira, o pedalinho não vira direito. E é coisa de 10 metros, não compensa muito. É bonito, mas é caro. De repente encheu, né? Chegamos aqui, tinha um pedalinho, mais o nosso dois. Agora sai pra lá, né? Porque senão fica a volta muito curta. Só aqui. Tem sim. Goteiras, goteiras. Acabou, passei ou vi? E aqui, ó. Ah, na escuridão. Snow. Não vai ter que fechar. É. O que é isso? Pagamos 25 por pessoa na gruta, com direito o pedalinho, o pedalinho é bem curto, escuro, tem que trazer uma lanterna porque o corpo é bem escuro. Sozinho. Pagamos 25 por pessoa na gruta, com direito o pedalinho, o pedalinho é bem escuro. Pagamos 25 por pessoa na gruta, com direito o pedalinho, o pedalinho é bem escuro. Pagamos 25 por pessoa na gruta, com direito o pedalinho, o pedalinho é bem escuro. Pagamos 25 por pessoa na gruta, com direito o pedalinho é bem escuro. Pagamos 25 por pessoa na gruta, com direito o pedalinho é bem escuro. Pagamos 25 por pessoa na gruta, com direito o pedalinho é bem escuro. Pagamos 25 por pessoa na gruta. Pagamos 25 por pessoa na gruta, com direito o pedalinho é bem escuro.